Amigas, deixa eu fazer um comentário com vocês que eu andei percebendo na minha For You nos últimos dias. Vamos ver o que que essa moça, estou te ante com toda certeza, eu garanto que agora eu encontrei talvez o perfil que a maioria aqui nos comentários vai considerar a Stacey, né? O que será que a Stacey aí, no caso a Yasmaia, né? O que que ela tem a dizer sobre o que ela tá encontrando muito na For You dela e tal, né? Que pra quem não sabe é tipo os vídeos que aparecem ali nas plataformas, tá bom? Então vamos ver o que que ela tá encontrando, né? Eu imagino que vocês já saibam porque tá no título, né? Mas vamos ver a opinião dela então sobre esse tema aí de casar, ter filhos e etc. Vamos ver porque eu não assisti o vídeo na íntegra não, tá bom? Amigas, deixa eu fazer um comentário com vocês que eu andei percebendo na minha For You nos últimos dias. Teve uma época que ninguém queria casar, vocês lembram? Vocês lembram? Porque teve uma época que de fato todo mundo falava Não, eu vou ficar sem me apegar, tinha até uma frase que falava assim Ai, vai, um vem dezoito, enfim. Só que eu acho que as pessoas começaram a ver que isso não tem sentido algum. Quantidade nunca, nunca será tão boa quanto qualidade. E eu acho que isso é em absolutamente tudo. Mas eu acho que de uns tempos pra cá as pessoas começaram a ver que isso em relacionamento é muito importante. Que ao invés da quantidade a gente tem a qualidade. Então eu acho que assim, de uns tempos pra cá, tá todo mundo, principalmente as mulheres, alucinadas para casar, ter filho. Eu não sei que estalo deu em todas. Que todas estão loucas pra casar e ter filhos. Que eu tô vendo isso muito assim no My For You. Eu fico, aparece muito pra mim porque é um conteúdo que eu gosto, eu consumo bastante. Então aparece assim muita mulher que eu sigo republicando esse tipo de conteúdo. E eu tô amando. Porque eu sempre fui a canceriana super adepta a isso. Eu quero casar, eu quero ter filhos. Então agora que eu tô vendo que todo mundo tá começando a pensar assim. Todo mundo tá pensando igual, todo mundo tá louca pra casar, ter filhos. Inclusive, me falem, amigas, qual é a idade de vocês e com quantos anos vocês pretendem ser mães? Porque antigamente também tinha aquela questão de, ai, não quero ser mãe na adolescência. Tipo, tendo mais 25. E hoje em dia já tá todo mundo, sim, quero ser mãe. Seria legal saber a idade dela também, né? Pra gente fazer uma análise mais interessante, né? Mas vamos falar em geral, tá? Ao invés de ficar focando muito nela. Porque assim, eu, eu olho muito as mãos. As mãos é um ponto importante pra gente ter uma noção da idade de alguém, né? Tô afirmando nada, né? Mas ela tem um pouco mais de veias aqui na mão. Talvez ela seja um pouco mais velha, mas não sei. Não tão mais velha, imagino. Talvez tenha uns 25. Mas enfim, vamos lá. A questão aqui é a seguinte. Estamos vendo uma moça que com toda certeza agrada aí. Muito, se você não, ai, não quero saber. Tá, eu, tá bom. Eu vou acreditar no seu, na sua relação de que ela não é tão bonita assim e tal. Mas, pô, convenhamos, né? Pra maioria, ela é, sim, muito, 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 muito nota 9, 10 ali. Certo? Ai, e vocês sabem a minha opinião. Vocês sabem o meu gosto. Eu já falei pra vocês aqui. Quem acompanha o meu canal sabe que eu gosto mais das morenas e tal, né? Mas ela é linda. Não dá pra negar. Então, ela tá apresentando o quê? Ela tá apresentando algo como se fosse assim. Veja só. Tá na moda agora casar e ter filhos. Antes não tava. Então, o que aconteceu? Por que teve essa mudança, né? O que deu estalo, né? O que surgiu aí, né? Nesses últimos tempos que deu toda essa dinâmica diferente. A verdade é que, assim, as pessoas, elas passam por situações. E, muitas vezes, elas vão comentar depois o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Ainda mais nos dias de hoje, né? Nós temos redes sociais aí. E a real é que, quando você tem, por exemplo, uma vida de uma famosa, uma celebridade ali e tal, que tá formando uma família, casando, tendo filhos, você vai ter cada vez mais outras pessoas olhando praquilo com uma grande inveja. Porque é muito mais fácil você invejar essa possibilidade, né? Do que invejar a moça empoderada que tá aí saindo com vários caras, porque isso é muito fácil. O que que você inveja? Você inveja alguém que tem um palio ou alguém que tem uma Ferrari? Você inveja alguém que tem uma Ferrari. Por quê? Porque é muito mais fácil ter um palio do que ter uma Ferrari. Não é verdade? Então, o que que é mais fácil? É mais fácil você se tornar uma mulher, né? Com aquela vibe empoderada, né? Que se veste de forma, né? Não sei lá o quê. Que tira um monte de foto, né? Provocativa nas redes sociais. Que ganha like, não sei o quê. Que sai com trocentos homens por mês, né? Ou ser uma mulher que casou bem com um marido bonito, rico, que tem uns filhos lindos, né? E tudo mais. Aquela propaganda de margarina. E a verdade é essa. Você tem essas duas realidades aparecendo nas redes sociais, etc. Pras mulheres. Elas vão olhando pra essa e pensam Ai meu Deus, ai que legal ser a Anitta e tal. Mas a Anitta, né? A Anitta é um exemplo. É um exemplo. Você não consegue ser necessariamente famosa. É muito difícil, né? Mas você consegue ser o quê? Você consegue ter a vibe dela de sair com vários caras e não sei o quê e tal. E sair com todo tipo de pessoa. Se é que vocês me entendem. E beleza. Então vai ter a mulherada jovem que ela vai olhar pra isso e falar Nossa, ai que legal, que divertido. Mas vai durar pouco. Porque ela vai enjoar. Ela vai cansar. Dá trabalho, né? Fica exhausted. Como diriam lá os vídeos dos cortes, né? E aquela coisa toda, né? A mulher fica cansada. Aí ela começa a olhar pro outro lado. Ela olha assim Nossa, eu queria estar em casa agora. Sem me preocupar com trabalho. Porque nenhum homem me assume. Então eu tenho que trabalhar. Eu tenho que fazer isso. Tenho que fazer aquilo. E ai, bem que podia aparecer um cara que virasse pra mim e falasse Não precisa mais trabalhar. Vai ficar comigo. Eu vou cuidar de você. Não sei o quê. Nós vamos viajar. Aí você vai ter meus filhos. E tal. Você vai cuidar ali. É deles. Enfim. Mas vai ter uma empregada pra cuidar da casa. E tal. Então esse sonho é um sonho muito mais gostoso pro longo prazo. Não dá pra negar. Então a real é que provavelmente a sua 4U tá apenas apresentando uma realidade dessas moças. Não a realidade das mais novinhas ali que tão querendo se divertir. A realidade das mulheres mais próximas talvez da sua idade. E que querem ter esse tipo de experiência. Porque já tiveram a outra experiência e viram que o carrossel não é tão interessante assim. Essa é a verdade, tá? Significa que a moça quando encontrar esse ser perfeito, maravilhoso, que ela vai sossegar? Não. Vide o caso da esposa do Cacá aí, né? Que o cara era perfeito demais, né? E a real é essa, assim. É simplesmente fases. Provavelmente as pessoas mais próximas a você, que você curte acompanhar, assistir, né? O algoritmo entendeu que você tá dentro desse perfil. E é por isso que ele tá entregando pra você esse tipo de conteúdo. E é sim um conteúdo que vai ser cada vez mais valorizado por elas. Muito em função de que é muito mais fácil ter uma vida de empoderada do que ter a vida da mulher muito bem casada, né? Com a hipergamia lá no talo, né? Com um cara rico, famoso, coisas assim, né? É muito mais simples. Muito mais. Você consegue sair com um cara bonito, com um cara famoso, né? Com toda certeza essa moça, se ela quiser sair com um jogador de futebol, não sei o quê. Mas ela sabe que se ela ficar em quantidade saindo com um monte desses caras, que talvez nenhum deles vai entregar o que ela quer. Que é o casamento, os filhos e tal, que essa moça aí, a Yasmaia, ela deseja, né? Então, provavelmente é por isso que talvez ela deve ser... Eu não sei o caso, eu não sei a realidade dela. Às vezes ela até já é casada, não sei, tá com um anel ali, mas enfim. A verdade é que essa realidade, como eu disse, é uma realidade pra poucos. E por isso, invejada por muitas mulheres. Tá certo? Então, é isso aí com a voz. Espero que tenha curtido aí o vídeo de hoje. Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like, a sua inscrição, o seu comentário. E se você tiver interesse em patrocinar o canal, o WhatsApp tá aí na tela. Fechou? Tamo junto. Até a próxima. E aí 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 Obrigado.